Encerra-se nesta sexta-feira o prazo para os pais se matricularem em seus filhos nas unidades de educação infantil. Nesta semana do dia 28, que começou na segunda, até o dia 2, às 16 horas, nós estamos fazendo a rematrícula das crianças que já estão no centro de educação infantil. As rematrículas são realizadas na escola municipal Campos do Amaral. Os pais ou responsáveis devem procurar a escola até as 4 horas da tarde. Esse pai ou essa mãe, ele deve vir munido com os documentos, certidão de nascimento, original e cópia, cartão de vacina, atualizado, o comprovante de endereço no nome ou do pai ou da mãe. Segundo a coordenadora, a prefeitura atendeu neste ano cerca de 1.200 crianças, em 7 centros de educação infantil e 11 escolas. A expectativa é que com a reforma e a inauguração de novas unidades de ensino, mais crianças possam ser atendidas no município no ano que vem. Nós estamos aí com uma previsão também de aumentar essa demanda para o primeiro semestre, porque nós vamos estar inaugurando uma creche na Vila São Pedro e uma creche do Dona Messias, que já é uma creche nossa, mas que vai passar por reforma e ampliação. E com isso nós vamos estar aumentando o número de vagas. Após o encerramento das rematrículas na sexta-feira, será feito um levantamento para verificar o número de vagas restantes para as novas matrículas, que começam na próxima semana e vão até o dia 16 de dezembro. Essa semana a gente está fazendo a rematrícula. A partir dessa rematrícula, nós vamos levantar o número de vagas. Para cada faixa etária, quantas vagas nós vamos ter para estar oferecendo para a população. E aí na próxima semana, essas vagas serão oferecidas. E aí na próxima semana.